Olá, bom dia! Uma ótima quinta-feira pra você que acompanha o programa da comunidade aí do outro lado da tela, na zona leste, na zona sul, na zona norte da capital, na zona oeste e até mesmo na área central da cidade. São 10 horas e 57 minutos, tá chovendo bastante aqui no Nossa Senhora das Graças, exatamente, o Papai do Céu tá brabo. E aí o que acontece, Seu Carlinhos, quando tá chovendo, dá aquele trovão, balança tudo, estremece tudo. Seu Carlinhos não quer dar o ar da graça não. Mas, Seu Carlinhos, exatamente, o Seu Carlinhos tá dizendo aqui que o Papai do Céu não tá brabo hoje não. O que tá acontecendo é que tá renovando os frutos das árvores, esse calorão aí que fez nos últimos dias, realmente um calor de louco, que só mesmo, só combina com praia, aquele biquíni, né, ali na Praia Dourada, na Ponta Negra. E hoje deu essa chuva e aí eu falo com você que tá aí do outro lado, na tela da comunidade, manda a sua foto, o seu vídeo, a sua participação pelo nosso WhatsApp. Se caso aí, foi embora energia, né, tá sem energia, que agora há pouco, né, a energia tava oscilando aqui no Nossa Senhora das Graças. E aí eu quero saber aí na comunidade, né, tem algumas ruas que realmente nesse momento, nesse período de chuva, chega a alagar, inundar e aí a preocupação aumenta. E aí você pode registrar a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, o Josimar vai tá aguardando a sua participação, através do seu vídeo, da sua foto, da tua denúncia e a gente vai mostrar aqui na tela da comunidade. São 10 horas e 58 minutos, olha, essa semana inteira aí é a Semana da Música. E nós pedimos, né, pra quem assiste, pra quem acompanha o programa, mandar vídeos, né, cantando, dançando, em homenagem a essa semana. Então a semana inteira, né, nós temos essa participação assídua com você aí do outro lado. E lembrando que hoje, né, além da gente mostrar a tua participação aqui na comunidade, nós vamos ter uma entrevista importantíssima. É isso mesmo, a gente vai alertar você sobre a meningite, né, casos ainda que preocupam, apesar de não ser muito comum aqui na capital, ainda preocupam os órgãos de saúde. E aí a gente vai entrevistar um infectologista, ele vai dar orientações, vai realmente dar dicas, né, de como proceder, esclarecer dúvidas, o que fazer nesses casos, suspeita, como evitar a doença, tudo isso e muito mais. Agora a gente vai falar de coisa boa, vem aqui comigo, seu Carlinhos. É a Bibicel. Hoje, no nosso agora premiado, isso aqui é o que, diretor? Um carregador portátil. Olha só que legal! As vezes a gente se desloca, viaja, vai pro interior, vai aí sair com os amigos, e aí o telefone tá ali 5%, 3% de bateria. E agora? E agora que eu não tenho tomada próxima de mim, como é que eu vou carregar meu celular? E aí hoje você tem a oportunidade de ter o carregador portátil, pra você levar pra qualquer lugar, dá pra colocar na bolsa, dá até pra colocar no bolso. E aí você carrega uma espécie de bateria, e aí é muito, muito prático, você coloca aí o seu celular e você tem a facilidade, né, de recarregar o seu aparelho celular. Agora olha só, o agora premiado de hoje, esse prêmio de hoje, que você tem a oportunidade de receber participando pelos nossos telefones, eu vou lembrar aí, é o 3307-3951, 3307-3952. E aí você ainda não conhece a Bibicel, não sabe a especialidade dela, ainda não conheceu falar nessa assistência técnica? Dá uma olhada aí nesse VT. Eu sempre escolho a Bibicel porque aqui tem tudo o que eu preciso com o melhor preço e qualidade. Posso te ajudar? Claro. Assistência especializada em celulares e tablets com serviços realizados na hora. Os itens de decoração do momento que todo mundo quer, com preço super justo. Ah, e claro, o atendimento mais bibizinho da cidade. Venha conhecer a Bibicel você também, porque aqui na Bibicel tem tudo. Tá aí então, você conheceu um pouco da Bibicel, ela tem duas unidades no Vieira Alves, né, e tem também ali na Efigênio Salles no Shopping Muzi. E o legal é que quando você chega com o seu telefone, com o seu tablet com problema, você entra na assistência técnica e sai no mesmo dia com o problema resolvido, tá certo? Anota a dica e participa aí que você tem a chance de levar esse carregador portátil. E aí a gente aproveita, falando de dica, né, vocês já estão sabendo da novidade? Olha, o jornal Amazonas em Tempo está com um novo formato, é isso mesmo. Muita gente, né, adora ler, tá atualizada, né, se informar o que acontece na cidade. E aí pensando nisso, o nosso modelo de jornal agora ele é mais sustentável, diferente de todos os outros jornais. E aí eu vou mostrar pra você agora a diferença dele, vamos ver? Pois é, como sempre o Jornal em Tempo pensando na comodidade, na facilidade da leitura de quem gosta de conferir uma boa notícia, ou em Tempo com um novo formato, né, e você pode adquirir logo o seu exemplar e conferir de perto essa novidade, que a gente não só se preocupa com a sua informação, mas também nos preocupamos com o meio ambiente, já que agora o modelo dele é mais sustentável, tá certo? Então anota a dica aí e não deixe de conferir as notícias aqui da cidade. Vamos lá, e aí aproveito, né, a oportunidade de estar falando de coisa boa, que hoje é um dia especial, não é só porque é quinta-feira que está acabando a semana, não. Bom, hoje é um dia muito especial pra nós funcionários aqui da TV em Tempo, pra gente que trabalha aí nesse jornalismo, nessa correria, porque hoje é o aniversário do Cristiano Loureiro, é o nosso, é diretor de imagens, né, né, Capitão Nascimento? Diretor de TV, ele aí que dá as lapadas de vez em quando aí nas apresentadoras, quando não obedece direitinho, erra a câmera, é desse jeito. Tem uma foto pra mostrar ele aí, gente? Coloca aí na tela aí, tem como colocar. E o bom é que, olha aí, gente, Cristiano Loureiro e as duas princesinhas dele. Quantos anos? É 16 ou é 18? Quantos anos? 18 anos. E aí tirando a mentira, e aí quantos anos tirando a mentira? Ai, pra juntar de 16 e 18, tem certeza? 34? Só isso? É, ainda tem muito que viver ainda, né, gente? Então eu quero desejar um feliz aniversário aí pro Cristiano Loureiro, ele que é um excelente profissional, tem ajudado a gente bastante aqui, né, auxilia, ele que tá por trás dos bastidores ali, sempre dando um feedback, dando ali uma sugestão do que fica melhor. Essas meninas que aparecem na foto, são as filhas dele. Elas têm quantos anos? Para você! As duas, né? Tem três anos, são gêmeas. E aí ele tá apaixonado, né? Três anos só de curtição aí das gêmeas. Eu acredito que ainda tá ainda, né, tem muito que viver ainda acompanhando o crescimento das filhas deles. Enfim, já até perdeu os cabelos, só tem três anos. Agora vai perder o resto, né, diretor? O diretor tá dizendo aqui que a Manu e a Rafa, né, vai fazer o Cris Loureiro perder aí o restante do cabelo que resta aí na careca dele. Olha só, já tá um M maiúsculo, né? Tem um M minúsculo, agora o do Cris tá um M maiúsculo, assim. É, a calvície tá chegando. A Manu da minha direita e a da esquerda é a Rafa, só três aninhos, né? E a mãe dela, tem o nome da mãe? É a Dani. Então a Dani que tá acompanhando aí o programa da comunidade. Eu só tenho que dizer parabéns, né, porque o Cristiano realmente é uma excelente pessoa como homem, como profissional, é amigo, né? E a gente realmente deseja muitos anos de vida, que você continue vivendo, sobrevivendo e ensinando outras pessoas a se tornarem melhores profissionais, porque isso é o que ele faz aqui com a gente. De vez em quando dá um puxão de orelha. Eu falei pra você olhar pra três, eu falei pra você olhar pra câmera um e você olhou pro meio. E aí vem o chicote. E aí a gente engole no seco porque ele tá certo. E é o papel dele, né, gente? Então um beijo, Cris. E olha, é uma honra trabalhar com você. Como que é, diretor? Diretor, o que foi? Tá certo então. Olha só, aí a gente muda de assunto um pouco e começa a falar, né, de problema sério, de notícia na comunidade. Porque nos destaques de hoje, nós vamos mostrar um adolescente envolvido em bobos. Ele foi morto com quatro tiros pelos próprios comparsas no Santo Inês, Zona Leste da capital. A gente vai trazer essas informações aqui na tela da comunidade. E vamos trazer também aquele caso da mulher degolada pelo companheiro na Praça 14. Nós mostramos ainda essa semana na Zona Sul de Manaus. O corpo dela foi enterrado no município de Tefé. E nós vamos trazer as informações atualizadas com a nossa correspondente, a Marina. É Marina, diretor? Luísa Maria. Ela acompanhou todas essas informações e vai trazer pra gente atualizadas, né? Informações sobre esse caso atualizada com a família da vítima que mora lá no município de Tefé. E ainda falando sobre violência, né? E isso tem preocupado os taxistas aqui na capital. E a onda de assaltos tem feito alguns pensarem até em largar a profissão. Nós noticiamos aí dois taxistas, né? Em menos de um mês foram mortos, vítimas de assalto. O segundo, né? Está internado em estado grave, ele foi esfaqueado. Muita gente acaba aí vivendo momentos, né? Tensos e acaba até mesmo acarretando traumas pra vida, né? Eles até pensam em abandonar a profissão justamente por conta dessa insegurança. E aí nós vamos trazer informações sobre isso aqui na tela do programa da comunidade. Agora um outro assunto é que a Câmara Municipal de Manaus, né? Lá tramita um projeto de lei que pretende regularizar a profissão de flanelinhas. E isso pode acabar com o trabalho dos guardadores de carros. A gente vai trazer informações sobre isso. É um assunto polêmico. Nós vamos trazer informações atualizadas sobre este caso. E lembrando também que a categoria fez na manhã de hoje aí um protesto contra esse projeto de lei que está tramitando aí na Câmara Municipal de Manaus. A manifestação foi realizada lá no centro da capital. Lembrando, né? Que esse caso tem sido polêmico, por quê? Na semana passada um advogado, ele deixou o carro estacionado em via pública. Ele não pagou o serviço do guardador de carros. E o que aconteceu? O guardador de carros jogou uma pedra em direção ao carro do advogado. Ele acabou ficando gravemente ferido, né? Saiu sangue realmente, machucou a face do advogado. E isso tem levantado a certa insegurança de quem dirige, né? E de quem precisa estacionar o carro em via pública por falta de estacionamento. Então, esse projeto, ele quer regularizar isso. Nós vamos trazer as informações sobre isso. E também as informações da manifestação dos flanelinhas. A manifestação foi realizada lá no centro da capital. E nós vamos trazer as informações aqui na tela da comunidade. Agora, antes da gente falar aí dessa manifestação da categoria, nós vamos mostrar esse projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus. Ele pode acabar com o trabalho dos flanelinhas. Mas para vocês entenderem mais do assunto, vamos conferir aqui na tela do programa da comunidade com o Bruno Fonseca. Renato trabalha como um cuidador de carros há 20 anos na Avenida Eduardo Ribeiro. Ele está preocupado com um projeto de lei que pode proibir o serviço dos flanelinhas. Se eu for desempregado, e aí como é que eu vou ficar? Eu acho que as autoridades não pensam nisso, né? Segundo a Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado do Amazonas, são cerca de 620 flanelinhas no centro e mais de 2 mil em toda a cidade. Está entrando com essa lei aí, tentando impedir nosso trabalho aqui, né? E eu não sei o que vai ser, né? Se essa lei for aprovada, né? A gente vai ter que se esconder, trabalhar escondido, eu não sei. A iniciativa desta lei do vereador Rosenha, do PSDB, é baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que garante ao cidadão se locomover sem pagar nada. É que em algumas situações, os flanelinhas exigem o pagamento. E quando isso não acontece, muitas vezes eles partem para agressão. Onde a gente chega, eles te ameaçam. Se você não pagar, eles arranham o teu carro, eles te chamam o nome. O projeto já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus. Nós não somos contra os flanelinhas. Há muitos flanelinhas e nisso eu discordo do Rosenha. O Rosenha fala que 90% não são honestos. Eu acho que 80%, 90% são pessoas sérias. A categoria é contra e promete uma manifestação. Olha só, é um assunto de suma importância para a sociedade, que realmente precisa desse tipo de serviço. Aí a gente traz aqui a informação de que esses trabalhadores, a gente entende que eles estão ali ganhando a renda familiar, tentando sustentar uma família. A gente não tira esse mérito de que é uma forma de trabalhar, de ganhar dinheiro. É uma forma de ganhar dinheiro honestamente. Não são todos que são agressivos. Não é todo mundo que quando você estaciona e você não tem dinheiro para pagar, não é todo mundo que parte para agressão, não. Isso são casos isolados. A gente precisa esclarecer isso aqui para a sociedade. A gente também não pode meter a pé e atacar o pau neles, porque realmente não são todos que são agressivos. São casos isolados. Agora, é interessante a gente colocar que esses trabalhadores, eles não são donos do espaço público. Então, se eu, se você, precisa estacionar o carro naquela rua, ali no centro da cidade, que a gente pode até dizer aqui que o estacionamento rotativo é um absurdo, a hora chega a 8, 10 reais. Então, não é todo mundo que tem para pagar 10 reais uma hora de estacionamento. Aí, se você coloca duas horas, são 16 reais, são 10 reais que você precisa pagar para estacionar, certo? Então, a gente tem esse ponto que realmente o estacionamento rotativo é um absurdo, é um valor que não é justo, que os empresários, donos desses estacionamentos, cobram da população. É um absurdo mesmo. E aí, a gente tem que recorrer a esses estacionamentos em logradouros, né? Em via pública. E quem é que está lá? São os guardadores de carro. Lembrando que nem todos são agressivos. Mas, realmente, isso acontece. Quando você não paga, eles ficam chateados. Querendo ou não, é uma forma deles ganharem renda para sustentar a família. Mas esse projeto de lei pretende fazer justamente isso, regularizar essa produção. A gente deu aí, há duas semanas, nos nossos boletins de notícia, que o sindicato, o que o sindicato disse? Que com esse projeto de lei que tramita aí na Câmara Municipal, ele pretende regularizar a profissão dos flanelinhas. Ou seja, quem é sindicalizado não vai ser afetado. Ele deve, com certeza, conversar com o prefeito, e verificar os pontos estratégicos de que forma é que eles vão atuar aqui na capital. Agora, quem é ilegal vai ter que bater a poeira e procurar outro caminho, meu amigo. Porque não tem como. Aumenta a insegurança. Caso esse, como na semana passada, o advogado foi agredido, a pedra atingiu aqui o rosto dele, a face, porque ele não tinha dinheiro para pagar para o flanelinha. E aí ele se achou no direito de agredir o advogado. E aí, falando nesse assunto, nós vamos falar com o Juscelio Paiva, ele está lá no centro da cidade, está acompanhando a manifestação da categoria dos flanelinhas, que são contra, a categoria é contra esse projeto. E aí eles decidiram fazer um protesto lá no centro da capital contra esse projeto de lei. Vem conferir aqui comigo na tela do agora. Olha, Priscila, foi isso mesmo. Mais de 50 guardadores de veículos, conhecidos como flanelinhas, se reuniram aqui na Praça da Polícia, no centro da capital, para protestar contra um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal e que pede o fim dos trabalhos dos flanelinhas aqui em Manaus. O projeto de lei é de autoria do vereador Ednailson Rosenha, do PSDB, e está em tramitação na Câmara. E este projeto ganhou força nos últimos dias, depois que um flanelinha foi preso aqui na capital, envolvido suspeito de ter quebrado o vidro e agredido um advogado de 75 anos num parque 10 na zona centro-sul de Manaus. Mas os trabalhadores aqui da área central da capital, eles que fazem parte do sindicato, a Associação dos Guardadores e Lavadores Autônomos de Veículos Automotores do Estado do Amazonas, a Aglavã, são pelo menos 620 deles. Mas, segundo a Aglavã, o número de guardadores de carros aqui na capital Ultrapassos 2000. Mas vamos conversar com o Henrique Santos, ele que é o presidente da Aglavã. Henrique, a decisão de vocês de se reunirem hoje em protesto foi de realmente chamar a atenção das autoridades por conta deste projeto, que pode aí por fim ao trabalho de vocês? É, com certeza, né? Hoje nós estamos aqui fazendo um preparo, né, pra segunda-feira, no dia 21, né, que será botada em pauta lá a votação do projeto de lei 131 de 2014 do vereador Rosinha. Então nós vamos estar lá em peso, sim, né, chamando lá todos os nossos associados, todos os trabalhadores, né, que vivem desse ramo de guarda de veículos. Então hoje nós estamos aqui, nós estamos aqui realmente trabalhando, mostrando aqui pra sociedade que nós não somos limpador de para-brisas, nós somos guardadores do qual a lei nos ampara. E nós não somos marginais, porque aqui nós temos o nosso antecedente criminais, né, estamos mostrando o nosso antecedente criminais. Não somos marginais, todos nós temos documentos, somos pais de família, dedicamos a nossa vida a sustentar e educar os nossos filhos. Então por esse motivo nós estamos aqui hoje, né, pacificamente, ordeiramente, associação e cooperativas, todos unidos, né, para esse grande ato da segunda-feira lá na Câmara. Você vê que aqui, né, nesse ato aqui, tem senhores de idade, tem senhoras, né, então é o seguinte, a fiscalização é feita só por nós, nós não temos apoio de órgão público nenhum para fazer essa fiscalização, para proibir os intrusos que estão no meio da gente. Realmente, o Rosinha, ele quer proibir, fazer um prazer de lei para proibir, proíbe os intrusos, não nós que somos, que temos associação, que temos cooperativa, que não organiza a gente. Então, a gente está aqui lutando pelo direito nosso, porque nós temos lei federal, nós temos lei municipal, somos regulamentados, e ainda tem mais, somos considerados de utilidade pública. Olha só, Priscila, na Câmara Municipal, o projeto que pede aí o fim do trabalho dos lavadores de carros aqui na capital, já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e agora segue aí para a aprovação da mesa diretora, e deve ser, nesse caso, aprovado na Câmara Municipal, encaminhado para a aprovação final do prefeito de Manaus. Então, os Flanelinhas prometem aqui, a partir da próxima semana, ir para a Câmara Municipal, para tentar realmente chamar a atenção das autoridades, e tentar brecar este projeto de lei. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, ele que está lá na Praça da Polícia, acompanhando essa manifestação dos Flanelinhas, e aí uma imagem me chamou a atenção aí nesse movimento, é que eles não são, né, os guardadores, os Flanelinhas, não são limpadores de para-brisa, e é o que está acontecendo. Quem realmente, quem geralmente tem essa atitude agressiva, são essas pessoas que não são sindicalizadas, que elas não são de corporativas, né, essas pessoas aí são trabalhadores, pessoas que vão para as ruas, vão lá com o seu uniforme, trabalham direitinho, tentam conseguir uma renda para conseguir manter uma família, e aí vem os intrusos, vem pessoas que não têm nada a ver com a categoria, e acaba manchando aí o nome. Então, realmente, eles têm razão de fazer esse protesto e ser contra esse projeto. Agora, é preciso também ficar atento que projeto de lei nenhum vai ser aprovado de forma que prejudique a categoria. Claro que eles devem ainda pontuar, né, como que vai ser esse projeto de lei, como que vai ser a atuação, a partir do momento em que for aprovado, né, esse projeto, eles devem dizer como é que deve ficar a profissão desses guardadores de veículos. Então, a gente precisa ter calma, e a gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível. Tá certo? São 11 horas e 18 minutos em Manaus, na capital amazonense, a gente vai para um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na tela da comunidade. fica aí com imagens da manifestação dos planelinhas no centro da capital.